Hoje é dia nacional de combate à pirataria. No Brasil, a luta contra este tipo de crime reúne diversas ações que vão desde campanhas de conscientização até a apreensão de mercadorias falsificadas. Hoje em São Paulo, um evento marcou o início de um mutirão nacional para a destruição de mais de 3 mil toneladas de produtos apreendidos. Foram destruídos produtos como CDs e DVDs piratas, cigarros, bebidas, cosméticos, medicamentos, além de brinquedos e relógios falsificados. O evento em São Paulo simboliza o 14º Mutirão Nacional de Destruição, que ocorre em todo o país durante esta primeira semana de dezembro. A previsão é de que sejam destruídas 3.200 toneladas de mercadoria, o que corresponde a 308 milhões de reais em autuações fiscais. Além dos prejuízos que traz ao setor produtivo do país, tem também prejuízo pessoal ao cidadão. Às vezes está usando um produto que pode causar algum problema de saúde. Ele não tem certificação de órgãos de controle e pode ser prejudicial à saúde do cidadão. Esse é um dos principais motivos de que esses produtos não devem ser consumidos e são, portanto, objeto desse trabalho desenvolvido pela Receita Federal e por outros órgãos públicos. Desde 2007, foram destruídas mais de 50 mil toneladas de produtos piratas. Além da destruição direta de mercadorias, a Receita Federal leilou os produtos para que sejam destruídos por empresas. Desde outubro de 2013, foram feitos 10 leilões. Em Brasília, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, participou da cerimônia de comemoração dos 10 anos do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, formado por representantes do governo e do setor privado. O Conselho Nacional tem sido de grande importância porque é através do debate permanente entre órgãos públicos e representantes da sociedade civil que nós podemos encontrar melhores caminhos, podemos encontrar a formulação de políticas para enfrentar esse que é um problema, não só brasileiro, mas é um problema mundial. Ou seja, a pirataria é um dano à sociedade brasileira. A pirataria tem que ser enfrentada pela sociedade brasileira e pelo Estado brasileiro.